o salve galera seja bem-vindo de volta ao canal do ludo estamos completando 40 mil inscritos e eu resolvi fazer esse videozinho aqui esse pequeno especial para agradecer a deus ea todos vocês que são responsáveis sem vocês não seria possível chegar nessa pequena marca eu não vou fazer um especial muito grande eu só vou fazer uma pequena retrospectiva e do canal lembrando algumas coisas interessantes que rolaram aqui como a gente começou e também mostrar alguns vídeos aí depoimentos que vocês mandaram pra mim então vamos lá pra quem acompanha o canal desde o comecinho sabe que eu só usava para postar vídeos dos joguinhos que eu fazia na época como esse aí que vocês estão vendo agora e até vídeo tocando guitarra teve aqui na época que o canal estava totalmente indefinido ainda olha isso aí essa é o duvido que vocês sabiam eu fazia paródia zoando resident evil você tá curioso com ela aqui diz é piranha eu nem cheguei direito na capinha tu já tá gastando meus 3g velho tá achando ruim é você precisa ver meu time sem fronteira e sem sinal gostei gostei de tudo piranha passa o ato vou mandar mas se pedir nude eu bloqueio viu poxa que viagem eu faço isso não teve paródia com política zoando lula zoando bolsonaro pega meu pokebola aqui tá bem esse não é esse também não será que dá para andar logo com essa merda aí eu nem queria estar aqui sacanagem comigo hein companheiro mas é que assim levare-se para encrenca encrenca em muro para encher o bolso de milhão em milhão para roubar os cofres públicos da nossa nação para estocar vento e saudar a mandioca teve aulas ensinando vocês a desenhar pokémon gameplay mostrando como vencer a lei de 4 do ultra firehead vocês lembram dessa aí que trouxe muita gente para o canal na época sem falar nas aulas de hack rom que vocês gostam tanto um dos primeiros canais brasileiros a trazer o pokémon foi esse aqui na inclusive o vídeo que ensina a instalar é o primeiro das pesquisas teve análise do filme do detetive pikachu teve análise do anime que começou recentemente enfim quem acompanhou aqui pelo menos nos últimos dois ou três anos sabe que teve muito mais coisas e que eu não fico parado sempre que eu vejo que o canal precisa de melhoria ou mudança eu vou lá e repagino todo tenho todo o trabalho novamente faço um novo gráfico uma nova abertura e reorganizo tudo novamente e por falar nisso quem é que se lembra das aberturas anteriores vamos recordar abertura de 2017 nessa época o canal começou a ter vídeos trabalhados e tal e focar em animes principalmente em pokémon abertura de 2018 nessa época o foco maior já era pokémon mas tentava abranger e outros assuntos abertura 2019 mais uma tentativa de trazer outros conteúdos para o canal mas finalmente eu resolvi separar algumas coisas então agora eu vou agora nosso canal aqui é pokémon 100% abertura atual é quase a mesma da anterior só muda que agora não temos mais outros animes nela eu fiz aí uma animaçãozinha do pikachu aí bem pequenininha soltando choque para caracterizar de uma vez esse foi o nosso mini especial de 40 mil inscritos eu vou cumprir um desafio quando chegar aos 50 mil inscritos e esse desafio serão vocês que vão escolher o que que eu vou fazer aqui nesse vídeo vocês vão comentar o que que eu vou fazer mas pega leve né não dá pra fazer coisa impossível também fiquem agora com alguns vídeos que os inscritos enviaram pra mim em comemoração a esses 40 mil inscritos um abração do Ludo e a gente se vê no próximo vídeo Ludo muitos parabéns pelos 40 mil subs você merece depois de tanto trabalhar do que teve para postar cada vídeo que punha por exemplo as aulas de R11 como as aulas de RPG Maker ou os joguinhos imagino o trabalho que deve ter dado e sobretudo a boa disposição que mostra porque graças a essa boa disposição também vem chamando pessoas de todo o lado e eu quero dizer que e que venham mais chuvas e que continue este trabalho incrível que tem feito ao longo do tempo um salve aqui de Portugal eu sou o mestre Tunga fui bom eu conheci o Ludo pelo canal do Andy pela aquela série que ele fez lá do Estação HD2 e ele falou aí eu procurei sobre a Rack aí eu queria criar uma Rack aí sim que eu me inscrevi e ative o sininho no canal do Ludo Oi galera tudo bem hoje eu tô aqui pra falar de um canal muito legal que o nome dele é canal do Ludo e eles estão chegando a 40 mil e Ludo parabéns que Deus te abençoe parabéns Ludo eu sei que quando for difícil você chega aqui e foi muito difícil a guerra que você teve e tudo mais e tudo parabéns você quer aprender a criar jogos da maneira mais fácil e rápida que existe mesmo sem saber nenhuma linguagem de programação? inscreva-se no canal RPG Maker Zone tem acesso a aulas inteiramente grátis ajuda nas redes sociais e tudo que você precisa para sair do zero até o mundo da criação de jogos em poucos dias RPG Maker Zone nunca foi tão fácil criar jogos eu só que explicou essa coisa A CIDADE NO BRASIL